Se colocamos valores numéricos na área das colunas ou das linhas, é possível agrupar esses valores. Nomeadamente, valores de datas são bastante simples de agrupar e permitem ter um relatório com aspecto visual bastante interessante. Para os dados em questão da nossa tabela, vou retirar o campo agente e retirar o campo zona, ou seja, temos apenas os agregados totais, mas sem nenhuma segmentação, e vou optar por colocar a data de apresentação nas linhas. Neste momento, consigo ver então a data de apresentação segmentada por meses e por dias. Neste caso, já temos então a nossa tabela a representar os dados agrupados. Se formos ao menu Analisar Tabela Dinâmica, vou escolher a opção de Desagrupar o Campo, para podermos ver os valores apenas por dia. Neste sentido, se voltarmos a clicar num determinado valor ou numa determinada célula deste campo, vamos poder definir um novo grupo, Agrupar Campo, no qual podemos escolher outras opções para agrupar. Neste caso, por exemplo, vou agrupar apenas por trimestres, confirmo, ok? E tenho então, por trimestre, os valores da nossa tabela agrupados.